Vai jantar, Fih? Boa tarde, meu povo Nós estamos aqui No rio Humaitá Chegando O nosso destino é Manaus Estamos na balsa Olha só que lindeza, gente Olha só que paraíso mais lindo Do nosso Brasil Eita, Brasil lindão, né? Ó Pessoal aqui na balsa Todo mundo sentado Todo mundo assistindo Cor do Sol Isso é uma lindeza, gente Não tem preço A gente saiu ontem De Porto Velho 8 horas da noite A balsa começou a andar E a gente só vai chegar daqui Próxima terça-feira Estamos aqui, ó Curtindo essa paisagem linda Que não tem preço, minha gente Olha só Muito lindo Muito lindo Aqui temos aqui Hoje em dia Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.